Eu não serei derrotado TÃO FACILMENTE! Fala aí pessoal! Beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês De game de iniciantes E tô trazendo agora do Veiga Pra quem tá jogando na midlane O Veiga é um dos campeões bem simples de se jogar Tipo, todo mundo vê bastante Leblanc Esse tipo de campeões Mas o Veiga ele é muito tranquilo de jogar Então pra quem tá começando as habilidades dele É bem tranquilo de se manipular Bom, o Q dele é um raizinho de luz Um feixe de luz que você lança Que vai dar um certo dano mágico O lado bom dele é que se tiver dois minions com pouco HP Você consegue farmar os dois Por exemplo, eu vou tentar farmar Não deu pra farmar o último Porque ele tava um pouquinho mais de HP Mas se dois minions com pouco, tiver com pouco HP Você consegue farmar os dois tranquilo E isso ajuda bastante na rota Bom, o W dele é uma fumaça que você lança Esse aqui é o range dele Uma fumaça que você lança E ele é muito boa pra quando você já tá É... com item Com bastante item já Você farma tranquilo os minion mago Com um W Com um W Apenas um W você já farma os minion todinho E... com isso Com um W você farmando todos os minion mago E... com o Q você consegue farmar dois Você fica muito tranquilo na rota Bom, além disso tem o W O W dele Que é um... Um circulozinho que você abre de stun Se a pessoa encostar na parede desse 5 Ela vai ser stunada E... é isso que é um pouco... Um pouco não É muito bom Você só tem que saber lançar ela certo Porque também nem todo mundo é meio bobinho de encostar na parede Mas... é... O propósito é você lançar ela É... se o cara não bater na... Na parede Você lança o W bem no meio Que de qualquer jeito vai acertar o... A pessoa Se não acertar ela vai acabar sendo presa na parede Porque ela vai acabar encostando E aí o combo dele é basicamente esse Você tentar acertar ele nessa parede Acertar o W E depois o Q Essas três habilidades em cima da pessoa Bom, vou partir rapidinho aqui Pra poder pegar o level 6 Mas é... além disso Como eu já disse Ele é um campeão De manipular... De manipulação muito tranquilo Ele... Pelo W dele ser bem tranquilo pra você lançar O Q dele muito tranquilo E o E dele E o lado bom do E dele É que por exemplo Se tiver um Ekarim Campeões que vem pra cima com tudo Você lança esse dado Esse... quer dizer... o E Você lança o E Você... tipo... que quebra Esses campeões que vem pra cima com tudo Que tem bastante mobilidade E até numa TF você consegue Digamos assim... Colocar um desempenho melhor A ajudar mais o time Ahn... A Witch dele É a coisa que... que eu gosto bastante Porque a Witch dele Não tem como você fugir Nem nada do tipo Deixa eu... Agora sim Ahn... Bom... Mais de que que eu posso falar dele É um campeão tão simples Que não tem tanta coisa pra falar Eu tinha que ter feito vídeo já no level 6 Mas eu vou pegar o level 6 rapidinho Bom... Aproveitar pra falar outra coisa Pra quem tá acompanhando aí Assistindo de vez em quando aí Tá aumentando aos poucos os inscritos Então... É... Se deseja algum campeão Pra poder... Que queiram que faça É só falar Mas... Não... Por enquanto não fale Tipo campeões como Yasu, Leblanc e Zed Que eu não jogo com esses campeões Minha mecânica também não é tão boa assim Mas podem pedir aí Que os campeões que eu tiver Eu vou... Eu faço vídeo pra vocês Por enquanto Eu tô fazendo aleatoriamente mesmo Fazendo um no top Um no... No mid Vou fazer de suporte Pra poder... Não ficar só em uma lane E... Ficar por fora de outras lanes Porque vai que alguém Tá inscrito e joga em outra lane Eu não faço vídeo daquela lane Tô quase upando pro level 6 Pronto O grande level 6 Esse aqui É... Acho que deixa o campeão Bastante roubar Pronto Pronto Não entenderam nada, né? Mas... Vamos lá O level 6 dele É muito forte Por quê? O level 6 dele Você... Taca uma esfera De magia Ela... Na hora que você ataca Você só pode atacar em uma pessoa Quando você ataca Ela vai explodir O oponente Eu nem vou ler isso aqui não Em relação a dano Não sei o que lá Nem vou ler que nem precisa Se o cara tiver Com 20 30% de HP E você não tiver atrás Digamos assim Você morreu muito Ou tá muito atrás No farm Você tá equilibrado Digamos na partida Tá tudo de igual pra igual Cara, você mata ele Você mata ele Tranquilo 30% de HP Eu garanto que você mata Ele com a ult É muito ridículo A ult dele, cara E esse que é o lado bom De jogar com ele Às vezes na mid lane Se não tiver um campeão Contra ele Que é muito forte Porque você chega na TF Você lança esse E E tenta causar dano No AD Carry Inimigo Pra tirar ele da jogada E você só taca a ult No cara Só a ult Só a ult Você já vai acabar Com o AD Carry Inimigo Ou quem esteja forte Do outro lado Então Esse que é o lado bom Do Veiga Que eu gosto muito A ult dele É realmente pra finalizar O cara não vai fazer nada E se você tiver Forte na partida Você carrega Carrega tranquilo Então O Veiga É basicamente isso Eu vou esperar a ult Dele voltar Pra fazer de novo O combo Como vocês viram Eu prendi Beleza que é bot Mas eu prendi A Aine aí Taquei o W Taquei o Q E a ult Não precisei nem tacar O incendiar Mas geralmente Você ataca o incendiar Pra caso Não der tanto dano assim Bom A Aine já tomou Tanto dano Dos minas Ela vai voltar A base Na hora que ela Voltar Até lá Eu já to com a Com a mana cheia Bom Em relação aos itens Não tem nenhum item Que eu possa dizer Que não é pra fazer Ou Faça outro item Que não esteja aqui Pode fazer Esses aqui Tranquilo Como o Veiga Ele só tem Algumas habilidades Por exemplo A peça aqui De paralisar Não tem habilidade Pra você fugir As vezes é bom Você fazer o Zonya Como o segundo item Ou se estiver bem tranquilo A partir do terceiro item Mas é bom Você as vezes Fazer o Zonya Pra se caso Os caras focarem Em cima de você Você consegue Ficar tranquilo Utilizando o Zonya A fase dele De rota É tranquila Por você conseguir Farmar dois ninhos Com Q Com W Dessa vez Eu não matei ela De primeiro Por que? Eu taquei todo o combo Mas ela saiu viva Com uns Quinze por cento De HP Digamos assim Porque eu ainda Eu ainda não tenho Item fechado E tudo mais Pra dar um dano Tão bom assim Por isso que Aquela hora eu falei Ali eu não precisei Utilizar Ou incendiar Porque Ela já tava Com pouco HP Ali eu já precisei Utilizar Então No começo Quando tá level 6 Você e seu oponente E você não matou ele Nem ele te matou Se você conseguir Encaixar É isso Você Automaticamente Tá com incendiar No oponente Porque É o que vai Finalizar A ult ainda não vai Tá aquele Aquela ult Tão forte assim A ult só é eficiente Se você conseguir Dar bastante dano No inimigo E ele ficar com Uns 30% de HP No mínimo Aí você consegue Tirar Às vezes Você vai tá tão forte Que 40% Se elimina o cara Então A ult dele É o que Mais sacaneia No jogo Que não tem como O seu oponente Fugir dela A não ser que ele Consiga Ficar bem longe Do range Mas o range É bem grande Bom Como vocês viram É isso que Às vezes Você não pode errar Você tacar o W E Tacar o Quer dizer Tacar o E E errar o W Isso não pode acontecer Muito Por quê? Aí você fica Sem escolha Pra poder fazer Porque o cara Vai conseguir Te bater tranquilamente Bom É basicamente Isso O campeão Vou fazer um resumo Aqui As habilidades dele O que é dele É este range Aqui Range bem grande Você lança Uma esferinha E Essa esfera Se tiver Dois minions Com pouco HP Você consegue Farmar os dois Tranquilamente Então é muito bom Porque Você vai conseguir Farmar bem tranquilo Tá ligado? Só você organizar Bem O HP Dos minions Pra poder utilizar As habilidades Pra farmar O W dele É uma fumaça Que você lança Uma fumaça Que cai Essa fumaça Dá bastante dano Dá bastante dano mesmo Eu upei bastante Eu upei bastante o Q Mas em relação Eu acho que você pode Até upar o W Também Aí vai por você Eu upo o Q Porque o Q É menos difícil De você errar O W Às vezes você lança E o cara Às vezes vai Pra um outro lado E fica em bom Mas o W Dá bastante dano Bastante mesmo Principalmente a DQ Dá muito dano O E É muito bom Numa TF Você lançar Corretamente Ele Esperar bem Pra poder lançar Porque Olha o tamanho Desse stun Você consegue Estudar umas 3 pessoas Se se lançar Corretamente Numa TF E você estudando 3 pessoas Isso ajuda muito Seu time E o R Sempre guarde o R Pra quem Tá forte do outro lado Ah, mas não tem Ninguém forte do outro lado Tá todo mundo Igual pra igual Ah, então Taca o R Em quem você acha O campeão Que é mais Tipo apelão na hora Digamos ter uma Jinx Do outro lado E ela Tá com um furacão E ela dá dano Em mais gente Pô Conseguiu acertar Alguns daninhos Nela Fecha Taca a ult Ah, não consigo Taca o W Nem o Q Nela Ah, então Taca a ult Porque Pelo menos Você tacando a ult Dando bastante dano Tirando uns Sei lá Uns 30% De HP dela 40% De HP dela Ela já vai ficar Assustada E vai recuar Então Você tipo Que já dá Um susto Na pessoa Bom Vou tentar Dar o último Como Ah, ela Me stunou Também Bom Ela aqui Combo em mim Mas deu pra Ver Bastante HP Que eu tirei Dela Também Ela voltou base Não sei quantas vezes Ah, então Ele é um campeão Muito simples de jogar Ah, os itens Como eu falei Não tem Nenhum item Que eu posso dizer Que não feche este Ou feche Outro item Que não esteja Aqui Só lembrando Tem gente Que as vezes Não sabe Mas Quando você já tiver Full build Ou tiver dinheiro Sobrando Não tem nenhum item Pra comprar Mas você quer Comprar alguma coisa Pra aumentar A sua força Esse item aqui Cara Exilide Da feitiçaria Ele aumenta Seu dano Mago Ele Tá nessa aba Aqui ó Consumíveis Essa aqui E é muito bom Porque aumenta Seu dano Quando você comprar Seu bonequinho Vai ficar com Com a mancha azul Essa mancha azul aqui Quer dizer que você Tá com o efeito dele E ele aumenta O seu dano Vai ficar aqui ó Ele aumenta o seu dano Pra AD Carry Esse aqui é melhor E pra tank Tanto suporte Tank Tanto top lane Que tá fazendo tank É este aqui Ou o jungle Também que tá fazendo tank É este aqui Já dando uma Dicas Porque Talvez Algumas pessoas Não saibam Desses consumidores Vejo Poucas pessoas Utilizarem Esses consumidores E eles são bons Não são ruins Então é isso aí pessoal Espero que tenha gostado Se gostou Deixa um like aí Se inscreva no canal Fique por dentro Porque eu sempre Vou estar fazendo Três vídeos por semana Três vídeos por semana Se der Claro Porque eu também Tenho meus compromissos Pessoais Mas vou tentar Sempre tá fazendo Três vídeos por semana Trazendo Campeão do top Mid Suporte Jungle Se inscreva no top E adc Adc É o que não falta Tem bastante campeão Para poder fazer vídeo E... Deixa eu ver mais o que E é isso Veiga O máximo de dica Que eu posso dar É que ele é um campeão Simples Você não precisa Agressivar tanto É... Pra você se comportar Com ele Ou com qualquer Outro campeão Mid Se concentra no farm Se concentra no farm Se o campeão Inimigo não tá Indo pra cima de você Se concentra no farm Cara Porque as vezes Você pode farmar Melhor do que O seu oponente Então se concentra No farm Porque depois Você pega Bastante item Você vai farmar Muito fácil Com Veiga Um W De ele nos Minions Maguim Você destrói os 3 Rapidamente O Ki Você vai levar 2 Minions Com pouco HP Os 2 Minions Digamos da frente Os 2 guerreirinhos Tá com pouco HP Você leva os 2 com o Ki Então só sobra 1 Pra você acertar Com um ataque básico Digamos Então Ele é muito tranquilo De farmar Eu gosto muito De jogar com ele Porque ele é muito Tranquilo de farmar E é paciência É jogo de paciência Você acertou o E Aí você acerta o W Acerta o Ki Você ajuda o seu time A fugir com o E Você ajuda A dar engage com o E Você ajuda A dar bastante dano Na bagunça Quando tá todo mundo Junto do time inimigo Com o W Com o Ki Você elimina Muito fácil Com a ult Então É um campeão Muito forte E muito fácil de se jogar Na questão de farmar Com ele Aí já é questão De treino Porque Ele Qualquer campeão Mágico Você farma Tanto com ataque básico Tanto com habilidade Então aí já é questão De você Ah eu não sei Farmar tão bem Assim No mid lane Então é questão De você Pegar e farmar No mid tranquilo Na personalizada Contra os bots Ou sem os bots Então é isso aí Espero que tenha gostado E valeu 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 Tchau.